Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Jesus estava diante de uma multidão com mais de 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Ele sentiu compaixão por terem ficado tanto tempo ali o escutando sem nada para comer. Certamente ele poderia fazer um milagre sozinho. Poderia ter orado a Deus e quem sabe ele fizesse chover pão. Ou talvez poderia brotar alimento da terra de forma milagrosa ou algo assim. Mas não. Cristo quis a participação de pessoas. Assim como Deus quer a nossa colaboração para compartilharmos sobre o seu amor. Ali, no meio da multidão, um rapaz tinha alguns pães e poucos peixinhos. Esse garoto tinha a possibilidade de ter se escondido. Ele tinha a chance de fugir com seus pães e peixes. Mas não foi o que ele fez. Ainda sendo pouco, ele entregou para que o milagre pudesse ter acontecido. Às vezes, quando penso em quantas pessoas passam pela minha vida, lágrimas escorrem de meus olhos. Pois as vejo irem e virem todo o tempo. Umas reclamam de dores, outras de problemas e ainda tem aquelas que sofrem. E eu confesso que muitas vezes me calo. E ao pensar nessa passagem, me sinto completamente constrangida. Aquele garoto não ocultou o que tinha. Talvez, aquilo era o que ele teria que levar para casa a fim de alimentar os seus pais e seus irmãos. Mas ele não recusou. E nós? Quantas vezes vemos situações que parecem gigantes aos nossos olhos. E por isso, escondemos uma oração, uma palavra de ânimo, um incentivo e até mesmo um abraço ou um sorriso. Não falar do amor de Deus para alguém ou não oferecer uma oração, um convite para conhecer a Jesus. É a mesma coisa que ver alguém morrendo envenenado e estar com o antídoto nas mãos. Mas não usar por achar que é pouco. Sendo que talvez, aquela pessoa só necessite de uma simples gota. O que temos pode parecer pouco aos nossos olhos diante de uma grande multidão. Mas quando entregamos nas mãos de Deus, ele pode multiplicar e fará o milagre necessário para alimentar todos os famintos. Não esconda a palavra da verdade ou uma oração que liberta. Faça como aquele menino que entregou tudo o que tinha e viveu o milagre da multiplicação. Pensa na satisfação dele. Ele foi um instrumento para alimentar muitas pessoas. Aquele menino participou de um milagre de Jesus. Que honra! Que privilégio! Deixe Deus te usar onde e como Ele quiser. Só basta você dispor o seu pouco. Pense nisso.